Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, gits e não gits, nerds e não nerds Quase uma e meia da manhã e eu aqui sem som Por conta da expectativa da cirurgia da minha avó Mas só tem o tempo importante de ser pra vocês E de repente eu me deparo com o Rei Arnold Um desenho que eu gosto muito, cara, muito E que eu tô feliz demais, cara, por estar aqui Podendo curtir Rei Arnold Enquanto eu tento relaxar Pra eu poder, nesse momento tenso Agora uma coisa que eu queria dizer Isso é a prova de que as TVs elas tem um bom material Principalmente pra passar em dias como o domingo Né? E o domingo, sei lá, ficou meio chato Em alguns canais que você só encontra porcaria Se você não tiver uma TV a cabo Ou uma Netflix aí Que você pode pagar pra ver coisa boa De qualidade Você termina aí sendo sujeito A certos programas que, poxa Tão muito, muito caidinho, nerds Mas saber que Rei Arnold está passando É ótimo Saber que tá passando uma hora dessa É o que não é muito bom Eu espero que ele esteja passando durante a programação da Rede Bandeirantes Em outro horário Porque pra mim, cara, é um desenho fantástico Assim como tantos outros que eu sei que a Band tem os direitos E fica aqui a dica, cara Quer assistir alguma coisa Tá sem sono Tem insônia É notívalo É igual a mim Que em cabeça, cara Pensa muito melhor Às vezes de noite, de madrugada É meio esquisito Coisas de nerd Coisas de doido Então Quer fazer alguma coisa na madrugada Então corre e vai assistir Rei Arnold No domingo Pelo menos de uma hora da manhã Eu sei o que tá passando Até quando ninguém sabe, né? Porque às vezes essas TVs tem o costume de botar uma coisa hoje E do nada Tirar assim Porque foi só pra completar uma Uma Mano Um espaço Na grade Mas é muito bom Muito bom mesmo A Rede Bandeirantes Realmente tem Muitas Boas Aquisições Assim como a SBT agora Tá com Bob Esponja Fines e Ferb Muita coisa boa É só saber explorar Tá bom Isso foi só uma Como é que eu posso dizer Um drops Do Ordo da Geek Mas não esquece Tô esperando A sua inscrição Tô esperando O seu like Tô esperando O seu compartilhamento E quando quiser No canal do Youtube E quando quiser Fala comigo aí Pelas redes sociais E aí E aí Tchau 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 Tchau